Música Uma liminar da justiça derrubou a proibição imposta pela Câmara de Vereadores de Porto Alegre à exposição de cartoons Independência em Risco, que aproveitava a semana do 7 de setembro para fazer críticas políticas. Algumas charges sugeriam a subserviência do presidente Bolsonaro aos Estados Unidos. A mostra acabou sendo suspensa pela presidente do Legislativo, aliada do governo federal. Eu continuo com a mesma ideia. A exposição, como eu mesmo compartilhei com os cartunistas, com a parte jurídica, enfim, com os apoiadores, ela, na minha opinião, é desrespeitosa, ela é ofensiva e ela não se propõe para esta casa, esta casa legislativa. Mas o juiz Cristiano Flores entendeu que a proibição era censura. Na decisão que libera a reabertura da mostra, ele destacou que a liberdade de expressão é garantia constitucional e que a exposição havia sido autorizada pela Câmara. A liminar foi entregue nesta quinta-feira ao Legislativo, com a presença de cartunistas, representantes da oposição, da Associação de Juristas pela Democracia e da Associação de Mães e Pais pela Democracia, grupos responsáveis pela ação em defesa das charges. A decisão representa a defesa da Constituição Federal. Eu acho que a presidenta Mônica, ela, num exagero da sua interpretação, ela se colocou como alguém que pode decidir o que as pessoas podem ou não podem ver. A gente vence a censura, o obscurantismo e mostramos que a população gaúcha e a sociedade civil organizada pode enfrentar esse autoritarismo e pode garantir um direito à cultura, a uma educação plural. A vereadora Mônica Leal informou que não vai recorrer. A mostra será reaberta na noite de segunda-feira. A vereadora Mônica Leal informou que não vai recorrer.